E aí clã, Xerdão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Yakuza 0 Foi lançado pra PC essa semana, sensacional, Yakuza é um jogo que era exclusivo de Playstation Esse Yakuza 0 foi lançado em 2015, era pra Playstation 3, também tem pra Playstation 4 É um jogo de ação e aventura, em terceira pessoa, mundo aberto E vamos lá, a gente já vai começar, a temática vocês já devem desconfiar do que se trata, né? Máfia japonesa, vamos colocar normal É um jogo de pancadarista, sai na rua batendo todo mundo Não sei se dá pra comparar com Batman, não sei mesmo Mas o importante é que a gente tá jogando no PC e vamos lá Eu vou pular todas as cutscenes, eu não quero nem saber do que se trata Eu quero jogo, eu quero jogo, 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 jogo Então a gente começa em, acho que é Kabukicho Eles renomearam o lugar, mas fica em Tóquio O jogo se passa em 1988 Isso aí pessoal, é um pager, viu? Vocês que são jovens, vocês não sabem o que é isso Olha lá O que você tá falando aí, fi? Eu acho que aqui é o limitador, né? É mundo aberto, só que mais ou menos, né? Talvez por a gente ter começado, a gente não tenha acesso a tudo, né? Bem bonito, hein? O que que é isso aqui no chão? Sujeira? Não, isso não existe Isso não existe no Japão Talvez seja o ano, né? Talvez seja o ano O que você tá falando, cara? Vamos sentar com a casa no cara O movimento eu achei meio bruto, viu? Não é muito, não tem muita leveza Tem a gangue lá Oh, coitado Me deixa sozinho Me deixa em paz Vamos lá, vamos pra conflito Vocês chegaram aqui hoje? Vocês não sabem o que que mandam aqui são os Yakuza, fi? Vaza Nossa Sério Street Hooligans Olha que beleza Vamos lá Aperte o botão do mouse para dar o combo Os caras já estão droppando os itens, olha Que chove, cara Você vai bundar agora? Você não é o Pimpão? Como é essa? Bater nos outros É jogo de bater nos outros, olha Arrebentamos o cara O terno nem amarrotou A mulher chamando pra ir no hotel Que que é isso, dona? Visualmente é muito bonito, pô Visualmente, até agora Tem as cutscenes Quem gosta de história Bastante conversa Acho que vai gostar desse jogo Então eles forçaram a gente Assistir mais ou menos Uma cutscene, né? O cara vai trocando ideia Andando Não precisa fazer nada Olha só Espia Pra que isso? Pra que não faz uma cutscene Já chega no lugar Ou deixa você ir atrás do cara? Esse cara vermelhaço Alérgico Beleza Beleza Vamos brigar com os bêbados O que que é isso? Brutal, hein? Ah, legal Consegue travar num cara só Eu nem tinha visto Que eu tinha pegado Uma bola de boliche Vamos pegar isso aqui também Toma Bom, acho que a gente aprendeu o básico, né? Tudo é arma, pros caras Tudo é arma Tudo temos animação Tomara um desacerto Habilidades Ah, olha só Que interessante Você também tem árvores Aqui de habilidades Flying Kick Phoenix Spirit De Hidgar Beleza Ele também tem uma árvore De habilidades Interessante Se eu não me engano Muitos desses estabelecimentos Você pode entrar E pode fazer Todo tipo de coisa Videogame Karaokê E outras coisas também Ah, que beleza Tá no botecão Suíski Yamazaki Escolha Vamos cantar um karaokê Vamos cantar um karaokê Nossa Não é fácil que tem Rapaz Acho que a nossa nota não foi muito boa Porque a gente errou umas 3 partes Boa, hein? Será que mostra a nota? Himawari Rapaz Até o barman foi embora Tão mal que a gente cantou Caralho O que é bozo? Estou reclamando aqui Oh! O meu onlamen? Nossa, ele não deixa Tem um centro de entretenimento por aqui Ele ainda não vai deixar a gente passear a vontade Vamos intervir? Olha só, tem bicicleta Toma uma bicicletada Toma uma bicicletada na cara Terekura O que é Terekura? Terekura Telefone do Clube Dating Service Interessante Esses mafiosos aí Brabão, hein? Olha Cara, os gráficos são muito bonitos mesmo, hein? Dá uma olhada nos poros do cara ali, ó! Os caras ali na frente parecem um colega nosso. Faz demais, tá louco? Talvez voltou pra gente pra brigar? Não, pera, o veículo vai brigar? Eita! Que senhora! That's right! Aprendendo aí todos os movimentos só de observar Eu queria pegar algum dedo pro chão pra brigar com ele, mas parece que não tá valendo Pro chão Eita! É isso aí Eita! 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 O que? Muito bom, hein Os caras andam com dinheiro, hein Tá, você não consegue ir de pessoas aleatoriamente na rua Se não esbarrar nelas assim, ó Opa, perdão Poxa, não é andando em gangue, cara? Pô, louco Agora eu entendi o esquema Por que eu não tava pegando os objetos? Tava numa instância de combate diferente Já peguei fome Tá Eu não sei ao certo quando a gente vai ter liberdade de brincar aí pelo ambiente Mas até agora o negócio tem sido bem restrito, né Aquilo ali tá com cara de gangue, hein A área é bem grande, a área que você pode explorar Olha essa câmera, é horrorosa A área que você pode explorar parece ser bem grande aí no mapa Olha lá, olha lá Bom, bem legal, né O Yakuza aí Valeu a pena esperar aí, né 15 anos até sair pra computador Muito bom Hoje mesmo foi lançado o Yakuza 6 Ainda não tá aparecendo aqui no meu Steam, mas vai sair A SEGA passou apertado aí, eu acho que ela tomou umas decisões de Tentar ganhar dinheiro aí, com a opção do PC, né Eu acho que foi bastante inteligente Mas é isso aí então, pessoal A gente vai encerrar por aí Tá aí o nosso coleguinha A gente não leu nenhum diálogo, né Rolou todas as animações praticamente Nas costas dele Tá aí ele mostrando que ele não dá mínima pra saúde Mostrando que é o bichão mesmo E fica assim A gente vai encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se gostou Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos Se tem alguma coisa que agrada Se tiver, ative o sininho São vídeos todos os dias E é pra ser notificação todo dia, né Né, YouTube? Mas a gente sabe que não funciona assim Deixa nos comentários aí Alguma coisa que a gente perdeu Se a gente foi muito rápido com essa gameplay Eu não gosto mesmo de ver as animações Eu acho que Fica muito longo Fica muito extenso o vídeo E Melhor só mostrar o jogo Na minha opinião Se vocês estiverem gostando A gente mostra as animações É só pedir Obrigado por assistirem o vídeo Até o próximo vídeo, ó Viva amizade